Nossa... Linda bola do Mike, que colocação sinistra. Agora vai o Teixeirão de Freitas para empatar o jogo. Passou a bola da branca! Passou a bola, o Mike defendeu. Nossa... Vai girar. Ah... Dei Maria, vai pegar para o lado de cá. Vai pegar para o lado de cá. Eu sei que ele iria mexer, mas ele vai lá mesmo. Não sei se a bola aqui fica toda hora. Não é Zicano não, é quem mexe o jogo, sabe? Vai o Baianinho para fazer o quarto ponto. Lá vai o Baianinho, Joao caprichando o nível máximo! Defendeu ainda! É o seu Bruce Shields! Vamos! 40 mil reais para quem faz oito vitórias. 20 mil de cada, oficialmente quem ganhar, se o Maio ganhar sai com 25 mil de lucro, e se o Baianinho ganhar sai com 15 mil de lucro, ou seja, o lucro está nesse jogo. Nossa! Já matou a primeira cabulosa ali o Baianinho. E essa merece aquele som na mesa também, né? Vou tentar deixar aí para vocês, já que é a última da noite, vou tentar deixar vocês com aquele somzinho de caçapa, aquele ASMR gostoso que vocês gostam. Goste, irmão! Bora! Goste, irmão! Bora! Goste, irmão! Goste, irmão! Goste, irmão! Goste, irmão! Linda bola do Mike, que colocação sinistra, agora vai o Teixeirão de Freitas para empatar o jogo, passou a bola da branca, passou a bola do Mike defendeu. Olha só, só chegando para descair do baileirinho, vou lembrar sim, eu tenho três sapos para mandar para o baileirinho. Obrigado. Vai matando e defendendo. Vai ficar esquisito, a série curtinha o baileirinho pode abrir 2x0, é a série que o baileirinho pode sair na frente, é a série que o baileirinho pode recuperar o dinheiro dele. Foi 2x0 o baileirinho de Mauá. Vai ficar no 4 e o 4 fica na boca, se ele pegar mal. Tomou cuidado para não passar o 4 na boca. E agora vai buscar esse 4 aqui é difícil, tem que mandar um seguidão e a caçada pode cuspir. Nossa, ele foi numa graxa maravilhosa, vai parar na cara do 4. Na cara do 4. Isso é difícil, né? Tanto que ele vai só defender, né? Agora o baileirinho está jogando certinho contra o Maico, hein? Que arrocho bem dado. Essa é a série do carvão, galera. Nossa, mais uma defesa de profissional. Top 8 das rações, hein? Valeu, Benjamin. Não importa quem venceu ontem ou quem venceu hoje. Quem bater essa vai sair vencendo o dinheiro, se não quiser. E a troca de defesa, você vê que já trocaram 5, 6 arrochos aí só nessa bola. E agora sobrou a bola para o baileirinho, tem essa bola 4. Uma fina perigosíssima. Nossa senhora escapou de duas brancas. Mas quem faz 8, um 3 a 0 agora na decisiva, né? Mas não está mais naquela vantagem que estava. Então não joga mais no conforto. Está tudo igual. Toque de bola magnífico. Toque de bola excepcional. Pegou perfeito. E agora? O que o baileirinho vai inventar? Ele vai girar? Ave Maria, para pegar para o lado de cá. Para pegar para o lado de cá. Parece que ele queria mexer, mas ele vai lá mesmo. Não sei se a bola que fica na boca toda hora não é zicano não. É quem assistiu o jogo sabe. Vai o baileirinho para fazer o quarto ponto. Lá vai o baileirinho João. Acapicha no nível máximo. Defendeu ainda. É o seu bruxildes. Seu bruxetes. O Maivoron riscou. Só encostou. Olha o corte nessa bola 14. A Branca vai subindo lá em cima. A audiência vai subindo no truco. Olha aquele escadinho nesse 14 aqui. E o Maivoron está fazendo só a defesa básica. Vocês percebeu? Vai deixando o baileirinho se atirar e o Maivoron está fazendo só a defesa básica. Esse tênis azul é um esportaco. Qual o tênis do baileirinho é isso? Ou o tênis da menina? Eu nem vi por favor do tênis do baileirinho. Tem o baileirinho branco e laranja. Então esse tamanho do tênis da menina. Vai fazer diferente. Vai fazer diferenciado. E o Maivoron? Eu acho que aqui no torneio você vai pagar uns 100 reais. O Maivoron vai afirando de defesa. Eu acho que colou aqui. Agora que está vendo se cai. Mas não colou não. Palma aberta. O Teixeira de Freitas na pancada. Nossa senhora! Reação do Teixeirão de Freitas. Deixar que ele gostei. Ajuda demais. Essa é o Michael Mata, tá? Doze no fundo. Prepara o onze. Nossa! Ele pegava o onze mesmo. Ficou bom para o baileirinho fazer o quarto ponto, hein? Ficou bom demais para o baileirinho fazer o quarto ponto. O baileirinho vai matar esse onze de fina. O que que é isso, bruxo? Rapaz, está quase dormindo aqui na camisa verde do meu lado. O baileirinho está firme, hein? O que que é isso, seu bruxilde? O que que é isso, seu bruxilde? Descolando o Michael. E agora, galerinha? Cinco para o baileirinho, um para o Michael. E agora? Momentos decisivos. O Michael foi um gigante guerreiro aqui. Veio várias séries. Pronto. Agora vocês já estavam enchendo o saco e tinha uma morena. Agora vai chegar a Loura, pá. Coraçãozinho, Chax. Deixa o coraçãozinho. Coraçãozinho, Chax. Deixa o coraçãozinho. Só pro like. Boa! Agora vai o Michael. Passou a bola. Passou a bola o Michael. Passou o Michael. Vai ficar bom esse dois. O bruxo pode fazer algum tipo de bruxaria. Vai o Baianinho de Mauá. Maqui pra lá. Preparou essa 4 aqui, venenosa, pro fundo, tá? Preparou essa 4... Ô, meu patrão! Chegou um vetorinho de qualidade aqui pra nós. E agora vem... O 4 e pro fundo. Vai ferver, né, no Baianinho. Pra fazer o sexto ponto. Sapa duríssima. Seis para o Baianinho Dois para o Michael No seu graxil Maravilhoso Aproveita lá no Zé Delivery Que o Põe M10 para a sua primeira compra Vai levar até 40% de desconto É bastante Obrigado galera, cada um que assistiu no Brasil Obrigado a Nápoles, Goiás Sempre que eu venho aqui A gente faz maravilhosas lives Para vocês Com qualidade Espetacular E agora Michael Vai cortar contra Vai cortar negativa Vai na negativa, na negativa, na negativa Olha o corte Essa cuspiu Essa samban e não caiu E jogou devagarzinho Vamos ver se o Baianinho consegue buscar essa bola Oxe Pegou Que que é esse Seu Bruce Shields O Baianinho Eu achei que não tinha caído não Achei que tinha Que tinha cegado Galera Ele foi Ele fez Foi matar a bola Espeto hein Espeto hein O Michael vai fazer a reação 6x4 Teixeira de Freitas Mata a bola E a bola do Baianinho ficou na boca Vamos ver se ele acerta agora Se ele vai no 3 mexendo no 14 Ou se ele vai de recado Vai de recado Que recado bem dado Inclusive né E agora sim Ele mata o 10 E prepara o 14 Nossa Seu Grace Shields Preparando a bola 14 Vai fazer o 5º ponto E eu acho que o Baianinho Vai ir no banheiro Se não matar essa bola Vai dar uma esfriada no jogo Que bola Muito bem Matada do Michael Vamos ver se mata esse 5º Baianinho 5º bem matado Agora vamos ver se mata o 2 Mexendo no 15º Olha a sequência Do Baianinho de Mauá Sensacional Se matar nesse fino É coisa de cinema E pra assistir no iMac Senhora trancada Absurda Nível Baianinho de Mauá Mata descola e prepara E depois acerta numa fina Sensacional Está uma De sair vitorioso Desse fim de semana O Baianinho de Mauá Está uma De limpar o ferro de hoje Sai no lucro hoje Sai no lucro total Nossa Mas também O Michael quase trancou Na tacada só Coisa de maluco O Michael está pensando Se mata o 13 No meio E depois Pega o 6 cozido Ou se vai no 6 antes Para parar o 13 Nossa Tem controle de bola Um absurdo Olha essa colocação Está maluco Sensacional Jogo de gigantes É um momento decisivo É um momento total É um momento que o Michael Também pode pipar junto Vale demais sua torcida Momento tenso demais Olha só A bela matada do Michael Ele dá uma forçada Vai parar o 3 O 11 está passando Aqui para o fundo E agora Michael Vai matar Vai matar O 3 no meio Passou E ficou bom Já fez uma cara O Michael aqui De derrotado E agora vai o Baianinho De mauá Lamentou demais o erro Vai na fina O Baianinho Nesse 3 Fina no 3 O Baianinho mexeu no 11 Só se colar para o Michael Comemorou o Michael Porque a bola colou É Tenso demais Nossa Tem um tiro O Michael Tiro que pode pipar E vai botar fogo Nesse jogo Às meia-noite 18 Vai Michael De Teixeira De Freitas Para o tiro Nossa senhora Olha o Baianinho Passou a bola E agora complicou O Michael tem esse 5 no meio A bola difícil Para ele A 12 O Michael matando a 12 Fica com a meia mão No dinheiro E a gente vai ter Provavelmente Uma outra série Eita Olha só O Michael matando a 12 No fundo Preparando o 4 Agora vamos ver Se o Michael É capaz de fazer Essa tacada Sensacional A mataria do Michael Só se correr demais Só se correr demais Correr Preparou para o outro lado E agora a bola A trancada decisiva Da noite Michael de Teixeira De Freitas Seus fãs estão contigo Passou a bola Michael Vai ter o tiro O Baianinho E agora Baianinho Vai defendendo Ou vai matando Você está doido O Baianinho vai defender É muita pressão E vai tentando jogar Dentro dos bicos O que é isso? Tudo nessa bola 4 Agora O lucro dos dois Estão por essa bola 4 É roteiro do fim de semana Definindo nenhuma bola E agora Se falhar na defesa Fica sem o carvão Vai fazendo defesinha De lateral Estamos tenso aqui Do lado de fora Imagina os dois Lá pro lado de dentro É Baianinho De mamar contra Michael Esse é o clima Esse é o nível Transmissão aqui do PH Trazendo os melhores lances Pra vocês Melhor cobertura Desse fim de semana Nossa Bem arrochadinho aqui A branca quase Dentro dos bicos Vai Michael Afinando de defesa Correu demais Essa bola 4 Tem a chance O Baianinho Vai o bruxo Pra atacada Ela vai Baianinho de Mauá Com a força Dos maiores fãs Do Brasil Olha a bola Respira Baianinho Respira Que é esse coração Quando ele ficou Com a pato Mirando aqui A do dinheiro Meu véi A do dinheiro Não é fácil não Viu meu irmão Quanta emoção Do dinheiro Não é fácil não Tocou A bola daquela ali Não existe a bola Cansado também A bola do dinheiro Pesa nego Pesa E essa boca E essa ali Aquela lá Deixa o like Deixa o like É 23 mil Deixa o like agora Pode ser sua última oportunidade Quase não cai Quem empurrou Essa bola pra dentro Foi Fábio Maracajá Que ele tá atacando Ficha em mim lá Ele que empurrou Aquela bola lá Fábio Maracajá